E aí, então aqui a gente está nesse outro vídeo de Jambiel E no outro vídeo do Traspect City Onde estamos construindo a cidade de Traspects Então aqui eu tenho um Traspect City Então aqui a gente tem esses bonecos As latas E o Soda Então vamos para a cidade de Traspects Descobrir 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 Descobrir